Eu vou te dar três palmas no seu lugar, não sei se alguém é isso. E aí... Os caras... Três... Não sei a minha sala hoje, que... que... que a salta aí, tá? E aí, tá tendo mesmo nessa parte, que é isso que eu não vou falar com vocês. Eu não vou te dizer isso, tá? E aí, três anos, eu vou te falar, mas... E aí, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer.